Um homem ficou ferido em um acidente envolvendo uma caminhonete e um carro hoje à tarde no Conjunto Hernando e Muralima, na Zona Leste, aqui de Londrina. Segundo testemunhas, um veículo Fiesta cruzou a preferencial e colidiu contra a caminhonete conduzida pela vítima. O acidente aconteceu na esquina das ruas Maurílio Mazer com Marcelo Augusto Pereira. Com o impacto da colisão, a caminhonete tombou. O motorista da caminhonete sofreu um corte na cabeça e um outro na mão e foi encaminhado pelo SEAT para o Hospital do Coração. O condutor do Fiesta não teve ferimentos.